Fala povão! Pois é, agora sim vamos começar o verdadeiro sofrimento. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, um de vocês eu acho até que era um novo inscrito do canal, né? Tava até dizendo que tinha acabado de se inscrever. Seja bem-vindo de novo, né? Eu já devo ter falado isso lá nos comentários, mas deixou uma dica de que aqui nós não podemos usar os cyber-elfos, né? Jogando no hard. É, eu me lembro que esse aqui é um dos Mega Man Zero que tem mais cyber-elfos ajudando, né? Só que aqui, cara, aqui devia estar aparecendo as opções de alimentar os elfos, configurar eles, e agora a única opção que tem é a lista. Não! Ai meu coração! Cadê as armaduras? Não! É, meu amigo, agora é só na cara e na coragem. Vamos ter que dar uma mudada de estratégia aqui, né? Pra gente não se ferrar demais. Então, vamos para o primeiro chefe. Vamos para a primeira surra. Escolher a missão. Vamos lá. Cara, vamos nesse aqui primeiro. Eu lembro que tem um tanque aqui. Eu acho que eu nem cheguei a pegar o tanque dessa fase quando eu joguei da outra vez, mas... Como dessa vez vai ser necessário ter o tanque, né, cara? Porque eu vou perder vida igual doido. Então, nós vamos nessa fase aqui primeiro, pra fazer um gameplay tranquilo, né? Porque jogar o Mega Man... Jogar o Mega Man Zero no hard foi tranquilo. O Zero Two foi um tormento. Foi muito difícil. E eu não quero que esse Zero Three aqui seja um problema logo no começo. Então, se a gente já tiver um tanque logo no começo, vai facilitar bastante as coisas, né? Aproveitar essas cenas aqui que eu não preciso apertar o botão. Dá um tapa na Coca-Cola. Deixa eu ver as informações. As plantas podem ser queimadas com ataques de fogo, que eu não tenho. E o Recoil Rod, quando carregado, pode destruir blocos. Cara, na boa, eu acho que nem vale a pena. Nem vale a pena jogar com a espada aqui no Mega Man Zero Three, cara. Nem vale a pena. Vamos colocar o Recoil Rod e deixar o tiro, né? Sub-arma. Pelo menos, a gente pode soltar uns tiros meio energizados, né? Muito bem. Ah, quando a gente acerta esse ataque aqui energizado, a gente joga lá. A gente joga os inimigos lá longe, cara. É bem legal. Muito bem. Tem alguma coisa aqui atrás? Tem. Essa fase aqui é a fase com um monte de caminho escondido. Caminho alternativo. Claro que não dá pra gente pegar todos agora, porque a gente não tem arma de fogo, né? Porque, cara, tem porta aqui que não dá pra entrar e a porta se mexe, cara. É um lugar esquisitíssimo. Eu não lembro se tem alguma coisa importante daquele lado. Ah, isso aqui é... Provavelmente a gente tem que abrir o caminho aqui, né? Talvez com a arma de fogo. Pelo menos essa arma aqui tem uma força boa e ela até que faz combo, né? Diferente do... Da espada, quando a gente tá jogando no hard. Eu acho que a gente tem que queimar essa árvore. Ah! Esse tiro veio da onde, mano? Tá, essa planta... Opa, aqui dá pra quebrar. Muito bem. Vamos só pegar alguns itens aqui... Ah, um chip. Achei que teria... Teria cristais, mas tudo bem. E indo com um pouquinho de cuidado não vai ter problema, não. Vamos destruir esses blocos. Ah, eu acho que nem tem necessidade, né? Os blocos que podem ter alguma coisa a gente vê, né? Que eles estão abrindo um caminho. Ih, tem uma escada aqui, cara. Dá pra descer? Não. Não sei o que teria aqui embaixo. Que pena. Vamos ter que voltar com a arma de fogo aqui depois. Deixa eu arrumar o headset e pronto. Ainda bem que esses caras morrem pra tiro energizado padrão, né? Meio energizado, que a gente nem tem o carregamento total. Nossa, eu tô perdendo quase metade da vida com dois esbarres. Ó a outra escada aqui. É, eu acho que aquele caminho que nós iríamos liberar ali embaixo... Iria sair aqui pra continuar a fase, né? Ah, é, lembrando que você pode bater na diagonal. Em qualquer ângulo. No chão. No chão ou pulando, cara. Tem que... E nós vamos ter que praticar um pouquinho com essa arma. Fazer isso aqui, ó. Pular rápido. E fazer o ataque energizado pra baixo no ar. Bom, tem que dar uma praticada nisso aqui. Ih, olha quem que nós encontramos. Mamã! Mamã! Tá, não vamos cortar logo esses diálogos aqui? Porque quem já assistiu o primeiro gameplay que eu fiz há, sei lá, dois anos atrás, já viu o enredo do jogo, né? Agora nós estamos apenas fazendo o gameplay no hard, só pra conferir as diferenças e como superar essas diferenças, né? Não precisamos ficar nos concentrando na história dessa vez. Beleza. A Ciel percebeu que são os elfos bebês. Provavelmente os mesmos que ela estava estudando lá no segundo jogo. E mandou o Zero proteger ele. Então o Zero, como um bom escravo... Tô brincando. Oh! Ah não, é aqui mesmo. Tá, tem uns caminhos que a gente tem, uns itens que a gente pode pegar aqui pelo caminho. Isso aqui não importa muito. Aqui tem energia, então é sempre útil, né? Na pressa eu acabei deixando um pra trás, mas tá tudo bem. Estamos chegando no sub-chefe? Vamos mudar a estratégia aqui. Vamos colocar o cassete com uma arma secundária. E vamos usar o escudo aqui com a arma primária. Aí. Ele rebate esses tirinhos. Muito bem. E a gente fica em situação de segurança. Muito bem. É só ir assim que a luta é tranquila, velho. Ai, volta, volta, volta. Beleza. Às vezes nem vem muito tiro na sua direção. Mas... Sempre vai ter um, né? Pelo menos um tiro vai sair na sua direção. Beleza. É só ficar no meio que você sabe certinho pra onde que ele vai, ó. Daqui você espera ele sair. Desvia do tiro. Solta o ataque... O ataque do cassete no ar, cara. Aqui fica mais fácil pra você... Corrigir qualquer erro que você cometa. Ó, como eu acabei soltando o escudo aqui. Ai! Tô cometendo erros demais. Ainda bem que os tiros desse bicho aqui não arrancam tanta vida. Aí. É, tem que lembrar de apertar o L só na hora que você for atacar, né? Se você apertar antes, ele já tira o escudo. Ai, dessa vez o tiro me pegou. Muito bem. Aí solta o L pro Zero pegar o escudo de volta. Ih! O próprio tirinho dele foi refletido e arrancou vida. É, por isso que é bom pegar ele no ar, né? Pra não ter perigo de você acertar ele com o próprio tiro dele que arrancar menos vida. Beleza. Vamos colocar o cassete de volta e... O Buster. Tem alguma coisa aqui em cima? Ô, caramba! Parecia que tinha, peraí. Não. O Zero dá um pulo solto lá em cima, mas... Não dá nada, não. Nossa! O legal não é só jogar o inimigo pra longe, né? O legal é que, às vezes... Ele... Ele voa e atropela os próprios companheiros e arranca a vida deles também. É bem legal esse detalhe. A gente tá chegando no lugar, cara. Vai ser um pouquinho trabalhoso. Acho que eu vou errar algumas vezes pra conseguir. Aí, ó. Esse cara aí, ó. Vamos matar ele agora. Pra gente poder passar por aqui em segurança. Ele vai dar respawn. Vamos fazer ele dar respawn. Agora tem que dar um pulo certinho ali nele. Não! Por cima dele. E soltar o pra baixo. Aí, ó. Até que dá, cara. Só que... Olha. Acabei fazendo um pouco antes. Não! Ih! Fiz na hora errada. Que pena. Isso! Consegui! Aê! Não demorou tanto. Que bom. Podemos prosseguir com a fase agora de maneira normal. Cara, eu não acredito. Eu fiz o ataque em cima do inimigo. E não pegou. Eu que tomei dano. Tá bom. Mas já estamos com o tanque. E agora... Aqui tem um caminho escondido, né? Aqui tem um tubo grande. Ótimo. Recuperei toda a energia. Vamos pegar esse caminho escondido aqui de cima. Que se a gente fizer tudo certinho... A gente pode encher o tanque todo. Aí, ó. Que delícia, cara. Já temos um tanque cheio logo na primeira fase. Vamos em frente. Correndo frente a frente. Agora é só ir até o final e combater o chefe com um pouco de cuidado, né? Ó, caramba. Esse bicho não devia estar nessa altura aí, não. E aí? Vai sair no mesmo lugar? Vai. Tem mais lugares que eu posso entrar aqui, cara? Ih! Quando ele se fecha, não dá pra atingir. Olha, eu ia tomar dano bonito daquele bicho ali. Tá, pelo menos eu tô conseguindo pegar o Chibis aqui. Ih! Ele não voou tão longe. Eu acho que... A altura do cenário não deixou ele ir tão longe. Já o Chafe? Ufa! Pelo menos a gente não perdeu tanto tempo na primeira fase. Ô... Parece que o chefão encontrou eles antes da gente... Ô, eles encontraram o chefe, né? Eles ainda estão procurando pela mãe deles. É, o começo da história aqui é... Todo mundo tá atrás da Elfa Negra. Vocês viram lá até o X falando pro Zero, né? Vamos disputar aí quem que consegue encontrar ela primeiro. Mas é claro que os elfos bebês também servem. Se você não achou a Elfa Negra ainda, pegar esses dois já vai te dar energia suficiente pra... Preparar umas máquinas, né? O Replod que prendeu a mamãe há um século atrás. Aí, ó... Começou... Começou todo mundo chamar o Zero de falso, cara. Foi aqui nesse jogo que começou essa. E praticamente aqui no Zero 3 tudo indicava que a história podia terminar, né, cara? Na boa, se vocês pararem um pouco pra pensar... Vocês que já conhecem o enredo, né? A história do Mega Man Zero podia ter terminado aqui no Zero 3, cara. Da maneira que foi finalizada. Seria um final feliz, não tem? Só que o... O Zero 4... O Zero 4 tinha que vir, né, cara? Claro que... Tinha motivo pra ter o Zero 4, mas... Se quisessem finalizar a história no Zero 3, podiam. Caramba, meu filho. Você conseguiu ficar mais feio, cara. Você até lembra um pouquinho o Cell na primeira forma? Lá no Dragon Ball Z? Só que mais magro, né? Ai, caramba. Cara, vamos usar o Cassetete contra os chefes desse jogo? Porque eles são fracos, cara. Olha lá, ó. Você consegue afetar todos os... Você consegue afetar todos os chefes desse jogo com essa arma. Beleza. Você só tem que tomar cuidado. Ai, caramba. Ele devolve, eu não sabia. Beleza. É que tem um problema, né? Se você acertar ele quando ele tá fazendo o ataque dele... Ó. Ó a roubalheira. Ainda bem que eu tô com um tanque, mano. Se você acertar ele no meio do ataque dele, ele não é atordoado pelo Cassetete. Doidão. Ai, caramba. Não pode errar. Ah, ele lança dois. Por isso que tava esquisito. Não, 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 não. Cara, ainda bem que eu peguei o tanque, né? Não tô interessado em ficar morrendo igual um doido aqui no começo do jogo. Ô. O Zero fica meio travado com isso aqui, cara. Nossa, eu não acredito. Ih, lá vem. Isso aqui até que é um ataque um pouquinho mais fácil do que o normal de escapar. Ah, eu morri. Ui, caramba. Ih, cara. Se eu não venci agora... Ah. Eu vou morrer. Caramba! Não acredito que eu usei o tanque todo e ainda morri, cara. O problema desse Cassetete é que ele arranca pouca vida, né? Eu tenho que usar... Eu tenho que usar esse ataque energizado que joga o cara pra longe na hora certa, velho. Se não, Joe, estou aí ferrado. Vamos acelerar aqui um pouquinho? Beleza. Aí. Ah! Eu pulei pro lado errado. Aí. Pula não! Safado. Ele vai soltar outro. Ah, eu vou morrer. Nossa, velho. Vou dar game over aqui. Quantas vezes eu tenho? Acho melhor fazer um save state aqui, hein? Aí, ó. Pronto. Nem que eu tenha que lutar contra esse cara 555 vezes, sem tanque agora. Mas, ó. Vamos ter que vencer. Eu cheguei com a estratégia certa pra vencer o cara. Cheguei com a estratégia certa e consegui fazer o favor de perder pra ele. Com tanque, mano. Vamos tentar fazer a luta mais segura. Tá. Pelo menos esse golpezinho mais apelão dele aí. Tô começando a manjar como é que escapa. Ai, caí em cima do... O que ele vai fazer? Beleza. Se pegar ele... Se pegar ele no retorno ali, você consegue atordoar. Oh! Esse ataque aí, não. Ué, não pegou. Ai. Muito bem. Oh, de novo. Cara, se essa lâmina dele fosse um pouco mais rápida, seria um problema escapar disso aí. Vamos. Não acredito. Desce, não. Cara, eu jurei que eu ia tomar. Se ele fizesse aquele ataque que desce com tudo, mas eu tinha tomado bonito, mano. É, não preciso nem falar o que eu vou fazer, né? Na próxima fase, já vamos dar game over logo no começo, que é pra recuperar as vidas, pelo menos. É, acabei não precisando usar o save state, né? Passei com a vida zero mesmo. Ih, ganhei uma... É, pelo menos eu tô vendo que algumas coisas a gente ainda tem, né? Ainda podemos usar. Ainda podemos usar algumas coisinhas. Ih, quem acabou ficando com... Acabou encontrando eles no final das contas foi o Vaio. O El, né? Eu chamava ele de Vaio da outra vez, que era mais fácil de lembrar. Já que Vaio é praticamente vilão, né, cara? Mas é o Dr. Well. É, ele vai enganar eles, dizendo que foi ele que fez a mãe deles, então ele é o voo. Aí os elfos bebês vão ficar todos felizinhos e vão com eles. E infelizmente o Zero não vai chegar a tempo. Já que o Zero tá tendo que quebrar o pau com o cara lá fora, né? Perdendo vida lá. Desperdiçando tanque. Aí, ó. Tarde demais. É, eu acho que não, hein? Pois é. Ó, Ciel, usa um scanner decente aí. Você tem uma base inteira do seu lado. Te falar, viu? Não serve pra nada. Nada, parece. Zero boladão. Que nem lá no primeiro vídeo, né? Onde vocês reparou lá no Zero mandando todo mundo calar a boca. Zero boladão. Momento Zero boladão. Caramba, não boto fé nisso, cara. Dezoito minutos de primeira parte de vídeo. Você tá doido? Então, beleza. Vou colocar a programação do canal. E a gente parte pro próximo vídeo logo em seguida. Proxima parte do vídeo, né? Um minuto, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, agora que vocês conferiram a programação do canal Caramba mano, quase 20 minutos de primeira parte eu nem vi É, quando a gente tá apanhando a gente nem viu o tempo passar né Vamos rápido para a segunda missão Eu ia vir aqui primeiro Mas agora que eu tô com o tanque, agora que eu tô um pouco mais seguro Podemos vir com mais tranquilidade Normalmente eu vou na fase do vulcão primeiro né Mas eu sei que ali o negócio é mais hardcore Então é, vamos cortar isso aqui né Vocês já estão cansados de saber o enredo Não temos tempo a perder Fazer a transferência aqui, dar um tapa na coca Ih, olha a alfa negra lá Aham, é ela mesmo Tá, eu vou só pegar esses itens que estão aqui e matar esse bicho né Agora nós já podemos Vamos ser obrigados a encontrar o chefe ali na frente O chefe da fase E vocês lembram que Que nós temos que destruir alguns botões pela fase Para poder facilitar a luta né Eu poderia passar direto aqui Mas vamos atrás dos botões Para facilitar um pouquinho o negócio para a gente Muito bem Deixa eu correr para cima dele Que assim eu perco mais vida né Eu tô com a vida a zero ainda? Tô Vamos dar game over aqui logo Beleza Aqui quem sabe dar game over faz ao vivo né O problema é que por ter dado game over as cutscenes vão se repetir Ah é, mas dá para cortar Nessa fase aqui Eu ainda prefiro de espada Porque eu preciso de velocidade nesse lugar Aqui eu preciso de velocidade ao detrimento de força Beleza Não que isso aqui seja algum tipo de corrida Mas é sempre bom ir um pouquinho na frente desse chefe aí Só para Não Ainda bem que aqui não é buraco Cara, não acredito Esse peixe vai ficar me pegando aqui O que ele está fazendo? Ele está destruindo o cenário? Pior que nem dá para matar esse cara né Não dá para destruir esse peixão Na GMAX2 a gente chegava embaixo daquele peixe lá Tinha um... Ui caramba, está cheio de espeto nessa fase Tem que tomar cuidado Não era aqui que tinham botar? Ou o primeiro já está destruído? Minha garganta está enchendo o saco aqui agora Oh Que bicho chato cara Eles dão respawn com muita facilidade Você tem que virar de costas para ele abrir E aí você consegue arrebentar ele Cara, vai ter pontos aqui que... Aí ó Esses espinhos no caminho Não Não era para eu ter destruído isso aí Ou não tem problema Acho que não né Esse aqui pelo menos acho que não Porque eu vou precisar subir algumas dessas plataformas de gelo Tá Ali atrás eu acho que tinha um chip né Mas nem dá para a gente aproveitar nada aqui jogando no hard Cara, olha o peixe safado vindo atrás de mim cara Não vai dar para subir Que beleza Cara Eles viraram E o pior é que os bichos viraram Viraram chips velho Só para deixar a gente com vontade de ir lá pegar Opa, tem que tomar cuidado com isso aí Muito bem Ah, um tubo cheio Oh, se eu tivesse chegado aqui com toda a energia Bem, pelo menos eu recupero uma vida Mas se eu tivesse chegado aqui com toda a energia Eu tinha enchido o tanque Lembrar de encher o tanque cara Que eu não estou a fim de passar por dificuldades de novo não Acabei tendo que passar o chefe de maneira normal Aí pessoal, algum de vocês sabe como quebrar isso aqui? Será que essa arma aqui quebra? E pior que não, hein A gente tem um elemento aqui Ou melhor, nós temos a bota de leveza Em terrenos afundáveis Cadê o... Ah não, achei que a gente já tinha ganhado um elemento Nós só ganhamos a bota que serve para flutuar mais Peraí, eu estou com a sensação de que Meu pulo está menor Será que isso aqui alterou? Não, talvez uma coisa Pô, agora que eu fui lembrar que Nessa fase aqui, principalmente por causa desses peixes malditos aí Eu tenho que usar a espada Ao invés do cacetete Cara Por favor, não diga que é o que eu estou pensando Não, 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 não pode ser Não pode ser o que eu estou pensando O bicho vai cair aqui? Pô, nenhum deles virou energia, sacanagem Vocês já sabem, né Vocês já jogaram isso aqui no hard Vocês já sabem o que vai me acontecer, né Os botões para baixar a água não estão aparecendo, cara Eles estão contando como se já estivessem Destruídos Beleza Precisamos recuperar um pouco de Energizer Vai ter mais um bicho ainda? Ai, nossa, mano É tudo programado para te matar aqui, viu Pelo menos eu estou recuperando energia Aqui era só para... Talvez jogando normal teria um item aqui Mas no hard não Olha, os peixes vêm lá de longe para te pegar Beleza É, o subchefe aqui eu lembro, né Que é uma coisa bem interessante Se você parar para pensar um pouco Todos os robôs da série Mega Min Zero Eles podem ter uma forma super, não tem? Esse robô tentou atacar a Elfa Negra Aí ela soltou uma energia em cima dele e fugiu Tá, mas o que ela fez? Ela acabou forçando o inimigo normal a se transformar em uma forma super dele É, o Zero deu esse pulo sozinho, né Que a maioria das pessoas com certeza ia tomar dano, hein Caramba Tá, eu cortei o final da cutscene ali porque eu tentei pausar o jogo, né Essa luta aqui é bem mais segura de fazer com cacetete Beleza Ah, não! Não era para ter dado pulo forte É o meu analógico, cara E... A sensibilidade do analógico está fazendo eu fazer dash na hora que eu não quero Tá, aqui a gente tem que contar um pouquinho com a sorte para desviar Não! Oi, caramba Ataque sacana De novo! Ah, eu morri Pera aí, eu vou ter que voltar desde o começo ou o checkpoint ali atrás? Ah, pelo menos É, como eu tinha pegado uma vida Eu já tinha pegado uma vida, então tá de boa Ainda não tivemos reais prejuízos aqui Talvez essa arma ela até arranque pouco, mas É bem mais tranquilo de atacar com ela nessa luta aqui É, se você fizer o pulo na hora certa Você não precisa nem se segurar na parede Com esse laser A voz desse robô é estranho, né, cara? Ele tem uma voz infantilizada Oh! Beleza, dessa vez não teve... Não teve dash fantasma Feito pelo meu analógico Muito bem Se você prestar atenção certinho nos padrões O que ele faz antes de soltar cada ataque Você pode prever Sem dizer que se ele tentar fazer o ataque de te agarrar Você... Ah, beleza Dessa vez foi perfect, cara É... Se você estiver no ar Ele acaba tentando te pegar no ar E só a sua queda já serve como desvio, né? Muito bem Foi uma morte lamentável que eu sofri ali antes E depois deu pra passar ele de perfect Ainda bem que o padrão dos chefes não tá mudando, né? Tá, aqui a gente sobe só pra ver o... O... Submarino do chefão passando É, quando eu lembro Quando eu escuto essa música Quando eu vou pegar hostes de internet Pra ouvir essa música Eu sempre lembro da voz do chefe, cara Tá, aqui tem dois negócios pra gente subir Mas na boa Tem alguma coisa ali que a gente pode pegar, cara? Se... Se tiver alguma coisa ali atrás Vocês me avisam que eu volto aqui no próximo vídeo, hein? Eu não tô dispensando o p-grade, não Aqui tem um botão Não O botão não tá aqui, meu Deus Já sei Já sei qual que é o maior trollado que vai ter nessa fase aqui, hein? Vai ser a luta do chef Nós não vamos poder abaixar a água Tem alguma coisa aqui? Oi! Tem um peixe Um peixe FDP do baralho Oh! Ainda bem que eles precisam ficar fazendo esse padrão pra descer, né? Em linha reta eles vêm com tudo Mas se você tiver embaixo ou em cima Eles tem que ficar fazendo esse padrãozinho aí pra poder se deslocar Beleza, aqui tinha um chip Não que seja realmente útil Oh, caramba! Os bichos droparam ali Ih! O peixe desistiu? Não Ele só foi mudar o ângulo ali pra começar a vir pra cima de novo Aqui... Ah, sim Eu me lembrava que tinha uma descida que se eu viesse encostado na parede eu ia mifo, não entende? O que que tem aqui em cima? Ah! Um peixe Tá, agora eu tenho que recuperar a energia Oh! Esse aqui tá rente ao chão Ótimo! Era o que eu precisava Mas o meu tanque O tanque tá quase cheio Certa forma tá até seguro Acho que ali em cima também tem alguma coisa, mas Eu não sei se dá pra chegar lá agora, então Vamos subir aqui E já vamos chegar no chefão É, pelo menos nessa fase aqui eu não perdi 18 minutos, né? Ai, ai Deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos aqui o padrão desse chefe, né? Vamos cortar conversa, já estamos cansados, já Tem que trocar a arma Cara, eu vou só de... Eu vou só de cacetete aqui que o chefe faz esse jogo Oh! Não! Ele solta dois seguidos, ladrão Nossa, ele voa... Esse chefe voa longe quando ele toma esse ataque Muito bem Caramba, que susto que eu levei Eu tava achando que ele ia soltar os mísseis e de repente o bicho solta uma lâmina Eu me lembro dessa lâmina ser maior, né? Ih, ele tá colocando alguma coisa lá em cima Nossa, eu tô trombando em tudo Acho que dá pra aguentar um pouquinho mais, né? Oh! Ele já solta a lâmina, cara Deixa eu voltar a vida aqui Que eu não tô afim de perder de novo, não Muito bem É, esse aqui tá um pouquinho mais tranquilo de enfrentar do que o outro lado Oh! Caramba Ai, não alcancei Beleza, mais uma Tchau Ai, graças ao tanque, velho Se bem que da outra lá eu tive que passar na raça, né? Com a vida final Muito bem É, cara Vamos admitir Se continuar nesse ritmo aqui Mega Man 03 não vai ser pior que o 02 Porque... 02 demorou muito pra eu conseguir... Ah, agora eu ganhei o elemento Beleza O... Hã? Muito bem É, tô encontrando... Aí, ó Cyber Elfo Mas... Não dá pra usar eles, né? Então, grande coisa Ah! Já tô aliviado, cara Consegui passar os dois primeiros chefes Sem... Sem sofrer tanto quanto Sofri lá no 02 Com direito até a... Matar o chefe E morrer junto com ele Que eu fiz lá no... Na fase do trem lá no 02 Aquilo foi... Aquilo foi épico Épicamente mortal, né? Muito bem Deixa eu salvar aqui, né? Porque nunca se sabe Verdados... Salvar Ah, tô usando o primeiro save, né? Muito bem Beleza Então... É com muito alívio É com muito alívio Que eu me despeço de vocês nesse vídeo Então é isso aí, povão Valeu quem acompanhou até aqui O vídeo ficou longo pra caramba, né? Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E nesse exato momento Do lado esquerdo Tá aparecendo os outros dois gameplays principais do canal E agora tá aparecendo os dois aleatórios Do lado direito Valeu, povão Fui Tchau 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 Tchau